Olá pessoal, vamos para mais uma aula de informática para concursos. E lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos para a aula de hoje. A leitura da questão de hoje que diz assim, Em redes baseadas no padrão Ethernet, para que um equipamento se comunique com outro na mesma rede física, é necessário que o equipamento de origem saiba o endereço físico do equipamento destino. O mapeamento dinâmico de endereços IPs para endereços físicos em uma rede Ethernet pode ser realizado através do protocolo ARP, certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, primeiro vamos só conceitar. Quando ele diz redes baseadas no padrão Ethernet, imagina que eu tenho aqui na minha empresa uma rede local, com, vamos colocar, seis computadores conectados entre si, através de um equipamento conhecido como switch, onde eu tenho também roteadores, onde eu tenho cabos de rede, cabos do tipo par trançado, conectando esses computadores aos vários equipamentos. Bem, isso é então uma rede Ethernet. É um padrão usado para conectar redes locais, respeitando, claro, equipamentos, dispositivos, cabeamento e assim por diante, certo? Então é sobre isso que ele está falando, basicamente, sobre uma rede local. E aí ele cita a ideia de mapeamento de endereços IPs, que são endereços lógicos, para endereços físicos, que são os chamados MAC Address, M-A-C, MAC Address, que é um endereço físico de cada um dos dispositivos de rede. Por exemplo, a placa de rede do meu computador tem um endereço físico chamado MAC Address. O switch que eu tenho conectado aqui na minha rede, que é um equipamento que conecta vários computadores, tem o seu MAC Address. Então, MAC Address é um endereço físico dos dispositivos. IP é o chamado endereço lógico, que identifica cada computador ou dispositivo em uma rede, mas é um endereço lógico, certo? E o MAC é um endereço físico. E aí nós temos que ter algo que faça um mapeamento, que faça essa conversão de endereço MAC, que é físico, em endereço lógico e vice-versa. Vamos pensar nisso, então, nesse protocolo ARP, que é o que faz essa função. O Address Resolution Protocol é o protocolo de resolução de endereços, ARP. Esse protocolo, dentro do âmbito de uma rede local, como, por exemplo, uma rede Ethernet, ele faz, justamente, a associação entre os endereços físicos, que são os endereços MAC, MAC, das máquinas que compõem a rede, e seus endereços IPs, seus endereços lógicos. Então, o ARP é que faz esse mapeamento, faz essa associação. Esse endereço físico está associado a esse endereço IP, quer dizer, esse endereço físico está associado a esse endereço lógico. Então, o ARP, o que ele faz, é justamente pegar endereços IPs, que são endereços lógicos, e mapear em endereços MAC, MAC, em endereços físicos. Certo? Então, é bom a gente saber disso, que tem o endereço lógico chamado IP, tem o endereço físico chamado MAC, e tem o protocolo ARP, que faz a associação, faz o mapeamento entre esses dois padrões. Endereço IP físico, endereço IP lógico, endereço MAC físico. Pessoal, depois dessas explicações, a gente já tem como responder essa questão. Ele diz, em redes baseadas no padrão Ethernet, redes locais tradicionais, né? Para que um equipamento se comunique com outro na mesma rede física, é necessário que o equipamento de origem, aquele que vai enviar os dados, saiba o endereço físico do equipamento de destino, aquele que vai receber os dados. Aí ele diz, o mapeamento dinâmico de endereços IPs para endereços físicos, isto é, IP para endereço MAC, né? Endereço IP lógico para endereço físico é o MAC. Em uma rede Ethernet, isto é, numa rede local, pode ser realizado através do protocolo ARP. Está perfeito, pessoal, está certo, porque essa é a função do protocolo ARP. É justamente fazer esse mapeamento, essa associação entre endereços IPs lógicos e endereços MAC, que são os endereços físicos. Então, está certíssima a questão, e esse é um assunto interessantíssimo para a gente abordar para as provas de concurso. Ok, pessoal? Era isso, então, pessoal. Mais uma aula importante para o nosso estudo da informática para concursos. Mas sempre lembrando, não esquece de deixar o gostei, também se inscrever aqui no canal, deixar comentários. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!